Esther, cuja história é narrada no livro de Esther, é uma personagem bíblica cativante e corajosa, cuja trajetória se desenrola em tempos de desafios e adversidades. Seu nome significa Estrela, em Persa, e de fato, ela brilha com intensidade ao longo do relato. A narrativa de Esther ocorre durante o período do Antigo Testamento, aproximadamente entre 486 a.C. e 465 a.C., durante o reinado do rei persa Xerxes I, também conhecido como Açoeiro. Esther era uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mordecai, e vivia na capital do Império Persa, Susa. O contexto histórico é marcado por uma vasta extensão do Império Persa, e Esther viveu em I, mundo multicultural e plural, onde o povo judeu estava espalhado por várias regiões. Os dias de Esther eram simples e humildes, mas sua vida mudou drasticamente quando Xerxes, após decretar a destituição de sua rainha, Vasti, em um momento de ira, buscou por uma nova esposa. Por meio de uma seleção feita por todo o Império, Esther foi escolhida, graças a sua beleza e graciosidade. Contudo, Mordecai instruiu-a a não revelar sua ascendência judaica. No Palácio Real, Esther enfrentou desafios diários, mas sua coragem e sabedoria chamaram a atenção do rei, conquistando seu coração. Durante esse tempo, um complô para assassinar o rei foi descoberto. Por Mordecai, que o denunciou por meio de Esther. Essa ação crucial salvou a vida. Esther, do rei e tornou Mordecai uma figura importante no reino. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther. Esther, encorajada pelo apoio de seu primo e da comunidade judaica, enfrentou o dilema de ir ao rei. Sem ser chamada, o que poderia resultar em sua morte. No entanto, reconhecendo a importância de sua posição, decidiu arriscar tudo para salvar seu povo. Ela jejuou e orou durante. Três dias, buscando forças e orientação divina. Finalmente, chegou o dia em que Esther se apresentou ao rei, que, ao estender seu cetro de ouro, indicou sua aceitação. Com sabedoria, ela revelou seu plano para desmascarar o malévolo à mãe. Esther é uma figura poderosa de coragem, fé e determinação. Sua história inspiradora continua a ecoar, através dos séculos, lembrando-nos da importância de estarmos dispostos a agir para o bem comum, mesmo em meio a tempos desafiadores. Sua dedicação a Deus, sua nação e seu povo é uma lição, intemporal de como o amor e a justiça podem prevalecer em meio à adversidade. A história de Esther nos lembra de que, independentemente de nossa origem ou posição, cada um de nós pode fazer a diferença e ter um impacto positivo na vida dos outros. Esther Família e Filhos No Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no livro de Esther, não há menção de que ela teve Filhos A história de Esther narra como ela se tornou rainha da Pérsia e desempenhou um papel crucial na salvação do povo judeu da destruição planejada por Amã. O livro de Esther enfatiza a coragem, a fé e a sabedoria de Esther, mas não faz referência a quaisquer filhos ou descendentes que ela possa ter tido. Portanto, não há citação bíblica disponível para descrever os filhos de Esther, uma vez que eles não são mencionados no texto bíblico. Esther e a sua descendência A descendência de Esther é mencionada no livro de Esther, capítulo 9, versículo 29, Esther 9, 29, da Bíblia. E a rainha Esther, filha de Abiayu, e o judeu Mardukil escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar esta carta das Purim. Nesse versículo, é mencionado que Esther é filha de Abiayu e que ela estava envolvida na escrita de uma carta para confirmar a celebração anual das festas de Purim, que lembrava a vitória do povo judeu sobre seus inimigos. O livro não dá mais detalhes sobre os filhos ou descendentes de Esther e Mardukil, mas indica que ela teve uma descendência. Esther e as Maldição De fato, há uma passagem no livro de Esther que menciona uma maldição, mas é importante notar que a maldição não foi proferida por Esther. No livro de Esther, capítulo 7, a rainha Esther revela ao rei Açoeiro a trama maligna de Amã contra seu povo, os judeus. O rei fica irado com a descoberta e sai para o jardim do palácio enquanto Amã permanece para suplicar a Esther por misericórdia. Nesse momento, o rei retorna e vê Amã perto da rainha e erroneamente acredita que ele está tentando atacá-la. O rei então exclama, Esther 7 horas e 8 minutos. O rei voltou do jardim do palácio ao lugar do banquete de bebida e Amã havia se lançado sobre o leito em que estava Esther. Então disse, ele até violaria a rainha na minha própria casa. Essa fala do rei pode ser considerada uma maldição lançada contra Amã, pois foi uma declaração de condenação e acusação grave. A história continua com Amã sendo enforcado na forca que ele havia preparado para Mardukil, o tio de Esther, e o rei concede a Mardukil autoridade sobre a casa de Amã. A trama maligna é revertida e o povo judeu é salvo do plano de destruição. Portanto, a maldição não é proferida por Esther, mas sim é uma declaração do rei. A suero contra Amã devido a sua conduta inadequada e conspiração. Os primos à união com Mardukil Era uma vez uma forte e inquebrável união entre primos, Esther e Mardukil. Desde a infância, compartilhavam alegrias e desafios, tornando-se verdadeiros confidentes. Mardukil, sábio, virtuoso, guiou Esther em sua jornada, nutrindo sua fé e coragem. Juntos, enfrentaram tempos difíceis, apoiando-se mutuamente com amor e compreensão. Mardukil, homem, justo e leal, tornou-se alicerce para Esther, que o admirava e respeitava profundamente. Com o passar dos anos, a união cresceu ainda mais forte, e a cumplicidade entre eles era notável. Quando Esther se tornou rainha, Mardukil continuou sendo seu fiel conselheiro. Essa ligação especial, unida por laços familiares e pelo coração, mostrou ao mundo o poder do amor, da lealdade. Os primos, Esther e Mardukil, provaram que uma conexão verdadeira é Uma fonte inesgotável de força e inspiração. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto